Fala galera, beleza? Ratão quem vos fala mais uma vez, trazendo aqui mais um vídeo de Way of the Hunter Nosso novo simulador de caça, galerinha vamos continuar aqui as missão do Way of the Hunter Vamos lá, El Abuleto te agradece, o vovô te agradece Por ajudar com o rancho do grande urso Para manter o negócio funcionando, ele costumava caçar e vender carne de caça de qualidade e certificada pelo governo A última vez que você esteve aqui, anos atrás, você o nomeou, colocou o nome de Hollywood em um cervalito O cervalito aqui, eu acho que é um cervo, é um animal de chifre, recém-nascido Hollywood tem uma característica genética O que é isso aqui? Um chifre pouco comum, um é mais curto que o outro Averiguar sobre seu território Ah, isso aí galera, então vamos ali atrás do Hollywood, se eu não me engano Vamos ter que ir atrás do Hollywood, que é um cervalito Era um cervalito, né? Um cervo recém-nascido Vamos lá no, na área indicada no mapa Primeiro nós vamos aqui Trocar o horário, que eu não vou à noite Porque eu teclei várias, cliquei várias teclas aqui Não achei a tecla de lanterna Então vamos trocar aqui o horário Vamos colocar seis e meia Já são seis e meia Sei lá, vamos lá fora olhar Ah, já são seis e meia Abre o de sésamo, né? Já são seis e meia Galera, vamos lá atrás desse do Hollywood Beleza, vamos lá Mas antes disso eu vou mendigar o like de vocês Se você está curtindo aí o Way of the Hunter Então, deixa o likezão Se você gosta desse conteúdo, compartilha esse vídeo Para mais caçadores ou mais pessoas Que estejam curiosas sobre o Way of the Hunter E já sabe, né? Se for novo, se inscreva no canal Ative o sininho E bora para o vídeo Bora lá A gente vai lá naquela área E no último vídeo Eu falei aqui sobre o meu carro Que ficou lá no pé do morro Olha só, até hoje Eu não joguei depois do último vídeo E teve um Teve um parceiro que passou aí E falou assim Ó, vai lá na placa, velho E chama o carro O carro volta se você for na placa lá E clicar na placa Vamos ver Vamos fazer o teste aqui Ah, o carro não é que ele volta É você pega outro Prontinho Chamei outro carro Agora eu quero olhar se o meu carro está lá ainda Se a gente vai sair espalhando o carro na reserva Realmente Parece que ele não está lá mais, hein? O carro saiu de lá Eu acho que eu tinha deixado ele por ali E ele não está lá mais, galera Não está lá Eu vou pegar o carro E ir até lá naquela marcação A primeira marcação que eu fiz no pé do rio Chegando lá A gente volta com o vídeo, beleza? Galera, cheguemos aqui, olha Encontre um caminho dos animais Cheguemos aqui Já apareceu aqui para a gente encontrar um caminho Os caminhos dos animais conectam suas zonas de necessidade Se seguir o caminho Sempre chegará uma zona de necessidade Ó, que beleza de um animal, hein? Então vamos lá Parece que já marcou um... Já deixou um ponto de exclamação para a gente ali Com certeza o primeiro caminho O jogo vai nos dar de bandeja, né? Galera, estamos aqui a 25 metros do caminho Pronto, cheguei aqui no caminho Se eu seguir o caminho Sempre vamos encontrar mais animais Pronto, ó Se eu seguir o caminho Vou encontrar mais animais Vamos seguir aqui Pediu para ativar o nosso instinto caçador Ó, Serro Mula Cheguei aqui no próximo ponto Voltar na cabana Vamos lá Chegamos aqui na cabana Pediu para trocar a hora, hein? Colocar entre 6 e 9 da manhã Vamos colocar aqui 6 e 37 então Lá o território de Hollywood Galera, voltei aqui para o território E agora está aqui a missão, ó Consiga o Hollywood Um servo mula que tem um chifre anormal Como que eu vou saber qual que é Hollywood? Vou tentar chegar mais próximo possível do servo mula E procurar saber qual é o Hollywood Que tem o chifre anormal Ali, galera Finalmente consegui encontrar o Hollywood Vocês estão vendo ele ali, olha Espécie animal Hollywood Agora eu vou ficar me aproximando Bem No rastejo perto dele E assim que a gente chegar perto dele Eu volto para a gente dar o disparo E aí, cara É rastrear, né, galera? Rastrear que é o problema Então, eu vou dar um piquezinho aqui E daqui a pouco a gente volta, meus queridos Acabei chegando aqui a 80 metros do Hollywood O Hollywood ficou um pouco alerta, galera Mas parece que ele voltou a ficar calmo Vou me aproximar mais Eita, que bugizão feio Olha Meu amigo Vou tentar me aproximar mais Mas eu acho que não vai ter jeito não Vai ser daqui mesmo Tá tranquilo, galera Vai ser daqui mesmo Agora só acompanha Só acompanha Só acompanha com o olho Ixi, perdi de vista Passou por ali Só acompanha Um dos segredos É acompanhar Fazer uma marcação lá E vamos lá rastrear o bichão, galera Ah, tá bem aqui Olha Pegue a presa Marcada Marcada em seu mapa Será que o Hollywood tá marcado ali? Vamos até aquela exclamação ali Pra gente saber se o Hollywood tá Tá marcado aqui Cheguei aqui no exclamação, galera E é o Hollywood, ó Tá aqui o Hollywood Vamos pegar ele aqui Eu arrisquei um tiro de trás pra frente Perfurando o pulmão, hein Tá aí nosso Hollywood Hollywood, galera Vamos taxidermizar Ah, ainda Eu queria taxidermizar ele mesmo Mas ainda bem que não tem a chance de vender Vamos taxidermizar Hollywood Tá taxidermizado Voltar na cabana Agora temos aqui dentro da cabana Editar postos de taxidermia Ah, cara, ó Padre Hollywood E o Hollywood Ah, agora sim, ó A gente finalizou essa missão aqui do Hollywood Colocamos ele do lado do outro Do outro servo mula Então, galera Obrigado, até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela audiência Deixe o seu like Compartilha Se você for novo Se inscreva Ative o sininho E até a próxima, galera Valeu Fui Tchau